Todas as histórias que falam de magia ensinam que nunca se pode alterar um feitiço. Seja um ingrediente, uma palavra ou um gesto. Todos os feitiços têm de ser seguidos à letra, como manda o Livro dos Feitiços. Se alguma coisa for alterada por ignorância, intenção maldosa ou mesmo por vontades bondosas, tal pode ter consequências desastrosas. Estamos em 1149, no Algarve, e as gentes mouras da cidade de Loulé temem pela sua vida. É mais do que certo a vitória de Dom Pai Pérez e das suas forças de guerra na reconquista da cidade aos mouros. O governador de Loulé, para proteger as filhas da morte, ou mesmo do cativeiro, decide usar os seus dons de feiticeiro, encantando-as provisoriamente. Depois de fazer desaparecer as filhas na fonte, o mouro sábio e pai dedicado, consegue fugir com grande parte da sua riqueza e ficar a salvo em Tanger, a sua terra natal, no norte da África. Já não corre perigo, mas o tempo continua a passar. O ataque para reconquistar Loulé tarda. E não havendo notícia de quando se irá realizar, o antigo governador desespera, pensando nas suas filhas, Zara, Lídia e Cacima. Presas na fonte à sua espera. Todos os dias pensa num modo de ultrapassar a distância, sabendo que não pode pisar chão loulotano, enquanto este for cristão. Mas tudo muda no dia, em que chegam a Tanger, prisioneiros vindos do Algarve. E o resto? O resto, caros amigos, fica para depois. Es legado. Es legado. Obrigado.